Olá pessoal bom dia para todos quem não me conhece e caiu de paraquedas nesse vídeo seja muito bem vindo ao nosso canal eu sou a Cidinha Campos do canal Van Brasil na Estrada e mostro para vocês o meu quintal hoje gente olha que lugar maravilhoso gente quem não gostaria de acordar num lugar assim eu acho que todos gostariam né pelo menos eu que gosto de marmaria acordar num lugar assim maravilhoso esta aqui é a praia de Cibratel sejam todos muito bem-vindos à praia de Cibratel olha só gente que visual maravilhoso olha simplesmente esplêndido tudo feito por Deus gente e aqui ó uns trabalhadores já fazendo bem feitoria na orla da praia para melhorar a nossa praia estão fazendo banquinho gente olha só os banquinhos gente tem bastante armação aqui o meu amor com a Diva que já vai fazer o passeio matinal dela aqui a nossa Van Brasil a nossa patriota guerreira que está aqui dormimos nela bem fresquinho gostoso e esta aqui é Cibratel olha só tanto de banquinhos que eles já fizeram aqui gente depois vai por a madeira vai ficar aquele banquinho maravilhoso olha lá gente que coisa maravilhosa olha para vocês aqui ó mais um pouco de paraíso para mostrar para vocês olha que lindo Deus que fez gente que Deus fez tudo isso para nós sem cobrar nada simplesmente nós o amamos cada vez mais né olha só olha que coisa mais linda olha gente a água bate nas pedras lá e faz um chafariz maravilhoso ali tem mais mar mais praia pedras olha que lugar esplêndido gente muito muito lindo mesmo vem com a gente não se esqueçam este é o canal Van Brasil na Estrada se inscrevam deixe seu like comente compartilhe esteja sempre junto com a gente ajuda a gente aí nós estamos lá no nosso canal com mais ou menos 150 vídeos é um canal novo e contamos com o apoio de cada um de vocês para nós continuarmos continuarmos com esta aventura e compartilhar com vocês tá bom beijo no coração de cada um boa tarde meus queridos e queridas olha só que lugar simplesmente lindo aqui está o meu amor eu tô jovem 10 anos fiquei jovem só de ver isso aqui ó subiu um subidão aí ó aqui 2km é alto gente muito alto aqui onde nós estamos aqui é uma amiga que nós oi pessoal normal pelo caminho é a neusa e fiquei maravilhada de conhecer esse casal olha só gente feliz aqui hoje trouxe eles aqui para conhecer o morro do costão e hoje esse lugar lindo maravilhoso esse paraíso porque para nós aqui nesse lugar é um paraíso é um paraíso e a felicidade para mim é ter conhecido hoje esse casal muito obrigada aqui né essa corrida essa passagem aqui pelo Itaiaem obrigada muito feliz de ter conhecido eles viu obrigado tchau para vocês tá vendo pessoal só gente do bem passa pelo nosso caminho isso aí é coisa de deus mesmo olha que lugar além das pessoas serem queridas tem lugar é perfeito gente a mão de deus que desenhou cada pedra dessa cada lugar desse olha que maravilha que é lindíssimo essa imensidão de água olha então a gente subiu aqui no morro para mostrar para vocês esse espetáculo da natureza lindíssima olha olha o tamanho dessa pedra aqui gente olha a altura dela gigante gigante mesmo lá ao fundo a praia dos sonhos e esse lugar realmente é um sonho né maravilhoso gente que espetáculo da natureza olha gente olha só que coisa maravilhosa essa é a cidade de Itaiaem vista do alto olha o espetáculo da natureza olha nós estamos aqui em cima desta pedra mostrando lá embaixo para vocês olha que espetáculo a imensidão desse mar maravilhoso maravilhoso nossa muito lindo maravilhoso dai dá para você ver bem né dá perfeito olha essa pedra colocaram ela aqui em cima ó gigante vamos descer agora gente, vamos descer gente, olha esse visual que coisa mais linda é a praia Cibratel em Itaiaín, olha gente que espetáculo da natureza parece um véu de noiva se arrastando pelo chão olha que lindo lugar lindíssimo é? mas é muito lindo mesmo, né? olha a imensidão de praia, de ondas e areia, gente, que coisa mais linda eu imagino que Pedro Álvares Cabral deve ter ficado feliz, igual eu estou hoje, a hora que descobriu o Brasil porque eu estou muito feliz de ter descoberto esse lugar, nossa, muito lindo maravilhoso é um espetáculo da natureza que Deus criou pra nós coração cheinho de gratidão paizinho muito lindo gente, nós vamos descer essa ladeira, vamos lá embaixo lá vamos nós ali a Diva, o papai vem com a gente vem com a gente nessa mais nova aventura nossa estamos indo lá embaixo é a praia do Cibratel ai gente, eu estou muito muito, muito, muito sedentária mesmo eu estou muito, muito sedentária que as pernas, os músculos ficam todos tremendo de descer um lugar desse, de subir pra subir pra descer é fácil, agora pra subir é mais difícil olha a cidade, lá embaixo quem precisa de drone, né? se é onde tem morro, dá pra subir olha que vista aérea é maravilhosa o buraquinho aqui, gente a pedra é pedra muita pedra parece saibra essa pedra então, gente isso aqui é uma aventura simplesmente não tem nem palavra de tão maravilhosa que é muito, muito lindo esse lugar aqui, gente muito maravilhoso olha só cidade lá embaixo uma passarela de madeira que eu vou passar por lá lá, olha a praia maravilhosa que linda prejuízo, né? então, gente iam fazer um condomínio ali, ó aquela construção que tá parada, ó e vai desmanchar todinha porque a marinha embargou eu acho que o engenheiro esqueceu de perguntar pra marinha se podia, né? e aí eles cuidam que cuidam mesmo da natureza tá certinho certinho eles e manda e manda quem pode obedece e quem tem juízo, né? gente eu preciso mostrar pra vocês uma coisa muito linda em meio às pedras olha essa florzinha, gente que coisa mais linda delicadeza dela, olha que linda no meio das pedras nasceu uma florzinha, gente lindo nossa que que pedra muito alta Jesus lá embaixo tá meu amor, ó o pessoal já descendo ele é diva é um casal de seguidores nossos que nos nos presenteou com esse passeio, né? mostrando pra nós a cidade que eles moram essa cidadezinha linda olha lá, gente olha só que visão, olha pedras olha coisa mais linda, gente olha só olha que visão maravilhosa olha lindo, né? olha lindíssimo olha gente olha eu tava lá em cima lá em cima mesmo agora estamos descendo ali atrás é o mar e aqui nós vamos subir de novo lá está aquele casal anjo de Deus que veio nos mostrar essa natureza lindíssima olha tchau me Gente, eu vou ensinar para vocês o caminho das pedras O caminho das pedras é aqui, gente Olha só, quanta pedra Olha o mar maravilhoso e majestoso lá atrás Olha, eu vou fazer um 360 para vocês desse lugar lindo Que é Praia de Cibratel No litoral sul de São Paulo, gente Aqui tem a Praia 1, Cibratel 1 e Praia Cibratel 2 Nós estamos na 1 Nossa vã patriota está lá, guerreira maravilhosa lá, ó Paradinha Dormimos aqui Tivemos uma noite tranquila e maravilhosa E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa praia, tá bom? Beijo no coração de cada um e vem com a gente É uma pedra que tem que subir bem alto É bastante pedra Essa região aqui tem bastante pedra E eu acho, no meu ponto de vista, que as pedras é que deixam o lugar ainda mais lindo e exótico, né? Olha a quantidade de pedra, gente Tudo rocha, 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 olha lá Tem bastante gente já pescando Outra chegando para pescar O dia hoje está maravilhoso Agora deve estar mais ou menos 28 graus, 30 graus Gente, olha só o espetáculo da natureza, olha Que lindo, olha Lindíssimo Vou chegar lá perto para vocês verem, tá? Ó A água bate nas pedras e faz o verdadeiro espetáculo natural Olha que lindo Vem com a gente, vem com a gente Pessoal, não sai daí Assiste esse vídeo aí Ajuda nós Vocês assistindo o vídeo, deixando o seu like Se inscrevendo Comentando Vocês ajudam muito a gente Para vocês não custa nada E para nós é muito precioso Nos fortalece Nos ajuda Para que a gente continue mostrando para vocês Esses lugares simplesmente espetaculares Que o nosso Brasil lindo oferece, né? Olha só, gente Que lugar lindo Olha a água Que lindo, né? Olha Maravilhoso Olha esse lado aqui, gente Cada lugar é mais lindo que o outro, ó Lindíssimo E o que está segurando o mar aqui, gente É essas pedras Senão aqui ia estar tudo cheio d'água também No meio dessas Onde estão essas pedras aqui, ó Olha só Que coisa maravilhosa, gente Parece um fervedouro, né? Uma piscina de hidromassagem Olha que lindo Gente, simplesmente espetacular Maravilhoso Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Vem com a gente Não saiam daí, gente Para continuar assistindo Essa maravilha que a natureza nos oferece Olha ali, né? Olha ali, um pedacinho da pedra Parece o mar Ali, ó O mar todo espelhado Aqui vai, ó O mar bate na pedra E faz aquele chafariz Maravilhoso, olha Tá vendo? Aí vem mais água aqui, ó Um, dois, três e já Gente, isso é uma benção Eu me considero uma pessoa privilegiada De poder mostrar para vocês Tanta coisa linda, né, gente? É um privilégio de Deus mesmo É só coração cheio de gratidão mesmo Para agradecer nosso Deus Que tudo isso é de graça Tudo a gente não paga nada para ver Só dádiva de Deus mesmo Nas nossas vidas Olha que lindo, gente Olha lá Olha que lindo Lindíssimo, né? Olha que lindo Ó A água bate lá Já está enchendo aqui de água, ó Aí vem a onda do mar Olha que coisa linda, gente Olha Olha que lindo Olha Olha Lindo O sol lindo e maravilhoso Olha, refletindo nas pedras Olha que lindo A água fica um espelho, né? Olha que mar maravilhoso, gente Tudo pedra, gente Olha 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 Que espetáculo Na natureza Olha 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 Olha! Já filmei aí? Agora aí que eu já vai. Vou estar de ficar o dia inteiro filmando aqui. É muito lindo. Vai lá! Aê, maravilha! Gente, olha que coisa mais linda. Está começando a subir agora. Eita, Deus! O senhor que fez tudo isso, hein, Deus? Obrigada, paizinho. Olha! Coisa linda! Não vem outra. Essa é forte. Nem linda. Vem, bate que é mole! meu amor apreciando a natureza tudo muito lindo né amor maravilhoso que é mais linda nossa lugar espetacular gente sem palavras bonita coisas gostosas e olha é muito 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 lindo gente Olá pessoal muito boa tarde é com essa imagem linda e maravilhosa que nós da van brasil na estrada nos despedimos da praia do cibratel em itaiaim gente que lugar simplesmente espetacular nós filmamos vamos por no youtube pra vocês com muito carinho eu tenho certeza que vocês vão gostar muito deste conteúdo e de conhecer esse lugar tão maravilhoso né tão pertinho de são paulo gente 100 quilômetros da capital de são paulo este paraíso chamado itaiaim venham conhecer vocês vão amar se você não pode vir conhecer assista nosso vídeo vai tá muito legal e vocês vão gostar muito tá bom beijo no coração de cada um e preparem-se porque nós vamos ter muitos conteúdos daqui para frente tá a nossa temporada 2023 está começando agora junto com vocês um beijo no coração de cada um e até a próxima E aí E aí